como condição nas escolas para a melhoria dos saberes, explícitos ou ocultos, para a melhoria da leitura, por prazer ou por obrigação curricular, que acreditam que a Biblioteca Escolar ajuda a combater a exclusão e o abandono, que acreditam que ela mostra e valoriza as letras, as artes e as ciências, que forma leitores, que enaltece a importância da literatura e das humanidades, que ensina o direito à liberdade. Um trabalho só possível porque é feito em equipe e por equipes. Um extraordinário gabinete, o meu. Um enxedível bando de andorinhas, bem-aja-me. Feito também com projetos e parcerias, escolas, direções de escolas, serviços do Ministério, bibliotecas municipais e bibliotecários municipais, autarquias, centros de formação, universidades, instituições públicas e privadas. Uma referência especial ao Plano Nacional de Leitura e aos que o constituem. E também à Isabel Alçada, verdadeira obreira do Ler Mais, ontem, hoje e amanhã. Um trabalho feito com professores e funcionários, que usam e fazem usar as bibliotecas, com professores bibliotecários que estudam, que se qualificam para o desempenho de uma missão difícil. Garanto-vos que contrariar a vulgata, que ler é uma coisa antiga e mal vista, não é tarefa fácil. Um trabalho só possível porque muitos ministros da Educação defenderam e suportaram o programa RBE, não aceitando um conceito de escola que não inclua obrigatoriamente a biblioteca. Saliento dois marcos muito importantes. A criação e concepção do próprio programa era então ministra o professor Marçal Grilo. A institucionalização da figura do professor bibliotecário era então ministra a professora Maria de Lourdes Rodrigues. Hoje estão em funcionamento centenas e centenas de bibliotecas escolares. Não há na rede pública de escolas praticamente nenhuma unidade escolar que não disponha de uma biblioteca ou de um serviço de biblioteca, chegando assim à maioria dos nossos alunos. É bom, é mesmo muito bom. Nestes últimos anos o mundo vive alterações fantásticas no que respeita ao conhecimento e à comunicação. A era digital instalou-se e fez, faz, mudar muito as formas de saber. As literacias próprias do século XXI são outras, mais complexas e exigentes, mas também e simultaneamente mais ameaçadas pela superficialidade e por muitos mitos associados à portabilidade, à navegabilidade e à ubiquidade trazidas pela internet. Por isto, é urgente não descansar os livros, os documentos em todos os formatos, as redes de comunicação, os equipamentos necessários às bibliotecas XXI. Mas é sobretudo importante não dispensar os professores bibliotecários que a gerem, que cuidam da sua utilização, da sua organização, que fazem da biblioteca a biblioteca. Há uma mensagem que eu gostaria de deixar com toda a clareza e sem equívocos. A rede de bibliotecas escolares não terá continuidade nem sobrevivência se por qualquer motivo lhe for retirada a peça essencial para garantir o futuro. Os professores bibliotecários. Deles se espera que contribuam para a melhoria das aprendizagens, das literacias, do bom desempenho escolar, que ensinem a validar científica e eticamente o conhecimento, contrariem a exclusão social e pessoal dos alunos, o abandono escolar, que fomentem a igualdade de oportunidades. É imperativo que continuemos o trabalho nas e pelas bibliotecas. É também esse o nosso contributo para a democracia que em abril agora se comemora os seus 40 anos. Este é o apelo de quem, eu própria, com dedicação permanece no lugar onde nunca saiu, na luta por um país em que a leitura seja reconhecida e louvada, com mais e melhores leitores, com leitores para a vida, confiante no valor acrescentado às bibliotecas, todas as bibliotecas, para a realização pessoal e profissional, para a cidadania. E por que não para a felicidade? Porque ler é sempre melhor do que não ler. Obrigada. Obrigada.